Sempre e só Eu vivo procurando Alguém que sofra Como eu também Mas não consigo achar Ninguém Sempre e só E a vida vai seguindo Assim Não tenho quem tem dó De mim Tô chegando ao fim A luz negra De um destino cruel Ilumina um teatro sem cor Onde eu tô representando o papel Do palhaço do amor Sempre e só E a vida vai seguindo Vai seguindo assim Não tenho quem tem dó De mim Tô chegando ao fim Tô chegando ao fim Sempre e só Sempre e só E a vida vai seguindo Tô chegando ao fim Não tenho quem tem dó Não tenho quem tem dó Tão a vida vai seguindo Tô chegando ao fim Tô chegando ao fim Tô chegando ao fim Tô chegando ao fim De um destino Já que tá aí, pela metade, mas tá melhor cuidar Pra peteca não cair, pra não deixar escapulir Como água no ralo, aquilo que já fez calo Doeu feito joanete, castigou nosso cavalo Cortou como canivete, viriu, fechou Vixou, nunca comeu, pelado Vai lambutar, se vacilar, pode cantar pra subir Porque não dá pra começar todo o bolo de novo Se o bolo fica sem ovo, se a massa não tem fermento Se não cozinha por dentro, faz tudo por água abaixo Acho, acho, acho que agora dá Quase no ponto já Pra lá que pronto já No ponto de provar No ponto de solar No ponto de solar Não é? 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 De quem tá aí Pela metade, mas tá melhor cuidar Que pra peteca não cair Pra não deixar escapulir Como água no ralo